O que? Pô, aqui é uma dozezinha, até que maneirinha. Ué, alguém que tá de doze aí? Tem como fazer um buraco aqui? Que? O cara reforça o chão, velho. Tem que reforçar lá em cima, mano. Ah, não, homem, eu sei. Eu reforça essa ponta que eu não acho de você, ó. Não precisa reforçar essa ponta que eu não acho de você, ó. Ah, não, homem, é que eu vou fazer uma coisa. Depois eu vou ensinar. Reposta aqui, Tim. Tá bom. Ô, homem, eu, mãe, depois tu vai entender. Joga, joga a mágica, galera. Vai ficar mágica. Calma, Gil. Tô tentando abrir a parada. Hã? Vou abrir a parada aí. Isso, aqui ó. Não, a gente fica aqui abrindo o doze. Aqui. Aí no chão. Isso, eu quero quando eles pularem, tá ligado? Quando eles pularem, já levaram um texinho já. Me abre aqui pra mim, por favor, Vitor. Engraçado, velho. Que porra, dei tiro pra caralho e não abriu. Abre aqui, Vitor, por favor. Boa, valeu, Vitor. Abre aqui, Vitor. Abre aqui, Vitor. Pô, quem foi que reforçou esse salsapão aqui, cara? No chão. Ah, como que ele sabia que eu tava ali, mano? Ai. Pô, maluco, já entrou? Como, velho? Vai por aí, Vitor. Olha esse capitão roubado. Eu falei pra você tomar cuidado com o salsapão. Puta, que pariu, velho? Mano! Ah, não. É bom que por trás, ia matá-lo. Ia matá-lo, ia matá-lo, ia matá-lo. Pô, Vitor, tem dois aí, hein? Tá o capitão e mais um. Puta, tipo, mano. Jusca, eu não entendo, mano. Pelo menos um, vou matá-lo. Vai ter que entrar. Não dava nada, não dava nada. Vitor, porra. Vitor, eu não tenho fome. Puta, que pariu. Mano, a coisa não vai ter uma porra. Se fosse rank, a gente tava fugindo. Pessoal, a puta é minha. Mano, vai de Twitch, logo não vou ficar. Mano, vai com o que mais vocês sabem jogar. Tá bom, mano. Fui. Vou pra ajudar o time. Também, mano. Pergunte como, de que mesmo, mano? De que mesmo? Oh, oh, mano, skin... Ah, mano, estampa cor e ouro. Ha! Mano, estampa cor e ouro. Ha! Puta que pariu, hein? Mano, uma tem que matar. Pelo amor de Deus, mano. Os caras tão irritados. Volta pra me excluir, eu tô bugado. Beleza. Mano, eu nem ligo se eu não matar ninguém. Desde que o time ganhe. Ah, mano, pelo amor de Deus, hein? Valkyria, será que vai ruxar a porra? Não, mano. Tá de escopeta. Meio hora, né, Valkyria? Qual é, Timmy? É, guarda-drone. Eu não sei, relaxa, cara. Ah, quieto. Não sei. 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 Tá cheio de Jäger, hein? Ah, aqui era Blackbeard. Vai fazer um estrago aqui, filho. Mas não dá pra gente, velho. É isso, é isso. Essa é. Oh, não. Oh, pra que é? Pra que é? Caraca, quem foi a Ashe, velho? Caraca. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vitor, você é muito sortudo. Você e a Ashe, velho. Sim. Quem? Quase que vocês dois morrem. Não sei. Porra, fez porra, né? Ela pescou no pezinho. Se não pegasse ele, pegasse o pezinho. Mano, que kill foi essa que eu dei, cara? Mano. Mano, não importa se matou ou não matou, mano. Mas eu tinha na banca que eu peguei. Gostou, Jäger? Hã? Se vinguei? Ali não. Não. Não, eu vou pra ajudar de novo. Mano, se... Se... né, tão bem? Se eu tivesse ido pra trás... Olha só pra ajudar. Que é... Eu deitei um cara a ver, né? Que vai aí na frente, se achando... E vai na frente... Pra tentar defender pro colega. Agora, eu... Mano, eu sirvo de escudo. Eu sirvo de blitz, cê viu, mano? Não. Eu vou lá, o cara foca em mim, eu morro. E daí você chega, daí você mata o cara. Eu não sei quem tava de Ashe. Eu só sei que a hora que explodiram a janela, só vi só o traçante vindo em mim. Mano, eu fui... E fui eu que vim de Ashe. Mentira. Não fui eu que vim de Ashe. Não fui eu que vim de Ashe. Não fui eu que vim de Ashe. Eu digo. Não, não reforça essa coisa. Não tem problema nenhum não, pô. A hora que tiraram... Atiraram? Tinha um buraco aqui. Eu só dei tiro no buraco e batei um maluco no HS. Alguém de 12 pra estourar essa sapão. Ó, quem tiver arame aí, vai soltando mais a entrada aí pra mim. Quem tem 12, estoura a sapão. Se alguém veio... A sapão? Tá... O que tá em... O que tá no nosso... No chão? No chão. De cima alguém reforça. Não, não, peraí. Ô, 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 mano. Mas escuta, por favor, mano. Agora me escuta todo mundo. Ninguém tem arame formado. Ó, te escuta, velho. Escuta, porra. Ô, mano. E pelo menos cita alguém aqui, mano. Porque cê viu. O Bunk e o capitão chegaram por aqui, me mataram e mataram todo o time, mano. Então, por favor. Puta que pariu, mano. Tá me dando nervoso dessa porra travando do caralho, velho. Tá me dando nervoso dessa porra travando, né? only, ô, 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 ô? Só me dando a conta de a cara. A uma, tem que me amarrar. É mó, não, ô, 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 ô. É, morreram. Eu tô bem, manê ito. Que é, se alguém aqui não tá copiando. Isso, fecha essas portas, cara. Isso, fecha essas portas, cara. Boa, ô, ô, ô. Opa. Opa, ô, 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 ô. E aí eu vou me interrogar, ó. Como é que já tem gente aqui, ó? Lá, filho, só cheguei só atirando. Só no pré-fair, né? Uhum. Meu Deus, mano. Mano, 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 mano. Só escuta o passo, velho. Fico com medo, mano. Mano, e cada passo pra mim é um tirinho na minha cabeça. E um daí ele é outro. Aferno a gente entrena. Ai, ai. Ih, os pau deles não é aqui não. Não é ali não, os pau deles não. Eu tô nervoso já com o leg, velho. Tá ali, tem um ali, tem um ali. Bucky. Esporta aí. Ah, meu Deus. Meu Deus. Fica com ele aí. Vou tentar dar a volta. Tá. O que é que eu tô aqui do lado? É o que é que ele tomou aqui do lado? Sobe, Hulk, porra. Ai. Esquida puta. Arrombado. Ele ainda tá aí? Ah, os caras estão agitados, porra, mano. Eu não matei nenhum, velho. Matava lá. Imaginamente matava lá, pelo menos dois, três, seis. Olha, ele tá botando a cara. Vamos aí. Ele tá na frente do carro. Tá indo pra frente do carro já. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Vai na manhã. Vai na manhã. Vai na manhã. Ele botou a cara. Ele botou a cara. Boa, moleque. Vai, vai, filho. Cuidado com as costas aí. Ó, agora tá a câmera do... Volta pro objetivo. Volta pro objetivo. Volta pro objetivo. Eu abriu, ficou boa, velho. Ó, tá aqui atrás, ó. No fundo. No mesmo lugar? Não, aqui no objetivo. Dá a volta lá, Bandit. Bandit é mais rápido. Mãe, Eric. Aí, mano, mata. Boa. Uma mulher... Boa, Eric. Eu vi ele ali, só que eu não quis colocar a cara. Errei muito sentido. Só de que... Só de que deu pra segurar o recurso. Você tá me recapturando com a pokebola aí, ô, Hulk. Pô, Bruno, agora eu passo de... Eu não aguento pra ver isso. Vai, mano. Pega a porra da Twitch. Faça a mão pro V. Que eu vou der Bunk. Eu não sei. Vou de novo pra ajudar. Ué, agora a equipe tá dando... Tá dando quase bem, né? e é o mesmo lugar isso aí eu tô abrindo um sacolão pra vocês mesmo lugar que a gente o mesmo lugar do diante que a gente tem mute em e aí e aí e aí e aí eu tô bugado eu tô dentro da parede velho eu tô no limbo eu já tô no limbo mano a tá entendi como que tá entrou sei lá eu nasci aqui tá matou os caras daí de dentro vai não tem como não vou tentar o novo hack do dual cadê a janela a janela tá tá tchau dual fica aí preso mano dá pra tirar sério porta principal é o cara vai ver só que só que o que tá bom vou te denunciar é fazer o que não vai denunciar do jogo nada mano bandite bandite também e olha aqui ó tua ponta dois caralho e aí também mano o pior é que eu não posso sair daqui tá ligado deixa eu ver a câmera do dói e ó que bugado eu matei os dois aqui cara e que que é isso não consegue ficar em pé não bom consigo ah mas o foda é que você não vê ali o foda é que você não vê ali né não eu queria baixado pelo resto do mapa e cai do livro e aí e agora morri e a sacanagem cara Mano como eu amo o Rainbow Six cara, a Bugsoft é incrível Pô pelo menos, corretinho vamos ganhar, pelo menos tem o senhor Vitor ai Ih, tu ta sozinha ai, na sala pelo menos, pô 7 de life Mano, eu ia dizer, pode entrar, entra logo, porque o cara vai chegar Mano, nem dava, 7 de life cara Vou pular em segundos Ah, só espero, ainda bem, não buguei Ó, eu só vou testar aqui pra ver Ó, os caras que jogam pra carai, convidando Aí, ó, ta falando cheio É, mas hoje os caras no pé Ó, caralho, eu dei tiro nele, vocês deram tiro nele e ele não morreu, velho Ó, vai, se ele ruxar de novo perto Pegou eu pela partinha lá na bunda Ele, cara, ele ta acabando a cheio Olha nada Coge E tu vai ficar toda ela aqui Vitor, 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 vitor Ai ai Mano, olha ele na porta Vai, cai Ai, cai porque eu dei um outro drone, velho Ah, peinaram o bandit Cês sabem onde é que estão os outros? Pô, os leds me deu um maior susto agora Opa 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 Ô, mano, eu tô jogando deitado, velho Que zoos Opa Vitor Vai deixar aqui no pané não aqui Caraca, eu atirar nele, velho Eu vi ele pelo meu drone, velho Mano Opa Que isso que loucura Tem um aqui em cima, tem um aqui em cima Comigo Mano, eu matei no desespero tremendo aqui agora Nossa, dor no desespero tremendo Mais, mais E o Diogo ta bom ainda, mole Mano, foi o que eu falei É Ashe, cara Tchau Nossa, mano mano, você ganha aqui, cara Mano, beleza, bobo Bobo Mano, se liga nisso, cara Boa, hein mano Boa, hein mano Boa, mano, que joga demais Tomara que valha a pena esse negócio aí Leveu três, o jogo levou três Cê acha muito lindo, que isso Um que a gente tem que deixar Tem que立istir Em uma nova 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 T pregnant